Evandro! Ana! O agito estava tão grande que nem parecia aulão de vestibular. Estudantes no terceiro ano do ensino médio de escolas da região metropolitana de Belém participaram do DEPLEI, um projeto criado pela Secretaria de Educação do Estado. O conteúdo é voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas a oportunidade também é válida para quem vai disputar outros processos seletivos. O DEPLEI Pará vem com outras ações acontecendo em paralelo a ele para estar dando à população do Estado do Pará esse acesso ao nível superior. Através dele nós estaremos atendendo também não só a região metropolitana como também 15 municípios do Estado do Pará. William não esconde a ansiedade. Apesar de ser marinheiro de primeira viagem no Enem, já sabe o que quer para o futuro. Fazer quadrinhos, como Marvel, descer essas coisas. É porque é uma área que eu me identifico, principalmente porque eu tenho um pouco de talento na parte de desenhar. A equipe de professores montou estratégias que facilitam o aprendizado. Ainda mais quando a disciplina envolve fórmulas e cálculos. Não é mesmo, professor? A gente está tentando aqui mostrar o caminho, né? Passar o caminho das pedras para os alunos. Então a gente vai tentar buscar aqueles atalhos, aquela forma mais simples de poder passar o contato para que a gente possa fazer uma boa prova. As aulas foram programadas de acordo com as dificuldades dos alunos. Mas essa é apenas a primeira etapa do projeto. A expectativa é que nos próximos aulões o auditório fique lotado. À medida que o projeto começar a aparecer, vai começar o burburrinho dentro das escolas, então vai ficar falando com o outro. Então nas próximas aulas o espaço já vai ter que ser maior, porque com certeza vão ter mais alunos interessados em mim. Sem dúvida que a pessoa principal é o aluno. Ele é o protagonista. Nós somos apenas coadjuvantes, estamos apenas aqui para orientar os alunos e dar esse suporte. A Glaucia, que estava longe dos livros há 13 anos, retomou os estudos com força total. Ela pretende se formar em Biologia e está confiante com a vaga na universidade. Venho tentando. O ano passado foi uma experiência que eu tive, entrei no cursinho. Não foi o suficiente, acho que devido a muito tempo sem estudar, eu levei isso em consideração. Mas esse ano eu resolvi voltar e estou aqui com a corda toda tentando de novo.